Quando você entra no Twitter, é a realidade alternativa. Paulo Cogos Chagas. Cara, eu vou te contar que numa coisa eu tenho a mesma opinião, que eu lembro que quem falava isso, mano, era o grande pensador PC Siqueira, mano. Eu tenho um pouco da opinião dele sobre o Cogos. Eu não gosto, eu acho engraçado e tal, mas eu não gosto de rir tanto, porque ele claramente é uma pessoa que tem problema, mano. Dá pra ver, mano. Porque, tipo, é até característica física, tá ligado? De ter o olho meio separado, o olho menorzinho assim. Ele tem alguma coisa, mano. Tenho a mesma opinião que o PC Siqueira dá, que é referente ao Paulo Cogos, sim, mano. Eu só acho que, tipo, ele... Não sei se ele deveria estar na internet. Ele é um cara que fica brabo, ele briga, ele grita, com pessoa nada a ver. Cara, tem um vídeo dele, mano. Tem um vídeo dele muito foda, mano. Que é, tipo, ele foi num programa de televisão, aí a mulher vai entrevistar com ele. Daí a mãe dele que tá acompanhando ele, que sempre acompanha ele, pega e fala assim, ó. Ah, é... O Cogos também é muito seu fã, sei lá o quê. Ele fica igual uma criança, assim, ó, com mão no bolso, olhando assim a mulher, sem falar nada, tá ligado? Ele já é bem velhão, mano. É foda, mano. Eu gosto do Paulo Cogos na internet, é engraçado. Como assim você não quer que bebês estejam armados? Boa, zero, meia, padrão. Quem diabos é Paulo Cogos? Cara, eu não sei nem como eu começo essa conversa, mano. Eu vou procurar um vídeo dele defendendo alguma coisa aleatória. Um copilado dele bravo. Cara, tinha um vídeo dele muito bom. Era um vídeo dele mesmo, que eram os melhores momentos dele, que ele mesmo copilou. Só que é um vídeo muito estranho, mano. Cara, é muito esquisito, mano. A foto de perfil, mano. Grande Paulão, mano. Será que é esse, mano? Eu acho que é... Ah, esse aqui eu achei, mano. Ele foi deputado. Há um mundo bem melhor. Há um mundo bem melhor. Há um mundo bem melhor. Essa aqui é a campanha dele, tá? É pra votar nele. Ele vai convencer vocês. Se nós destruímos a Anatel... Há um mundo bem melhor se nós destruímos a Anatel. Eles estão presos... Pode xingar à vontade. Isso aqui é pra falar a verdade. Doa a quem doer. Eu não sou criminista. Eu não sou... Abaixa acima, um. Abaixa acima, dois. Abaixa acima, três. Já me convenceu. Cara... Paulo Cogos, o anarquismo aqui, aí, metralhadora, cara. Só que o pior é que ele sabe mais ou menos o que que ele tá falando. Ele realmente pesquisa, tá ligado? Mas ele é descontrolado. Ele tem algum problema, mano. Cala a tua boca, comunista. Ô, porra, calma. 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 Desculpa. Calma. Ele me xingou logo em seguida, mano. Calma. Ele tá com o celular, cara. Cara, olha a skin que ele tá, mano. Aí você viu o Partido Novo. Olha o nome do partido. Olha que nome mais construtivista soviético. Partido Novo. Construtivista. É construtivista soviético, mano. É o novo homem soviético. É o Uber fucking Mensch. Demite. Não vê o caralho. Se você é um otário, dá o seu dinheiro pra ver minha cadeira. Vai lá. Isso é verdade, mano. Se você é um otário... Ele fala umas coisas embasadas em verdade, mas ele se perde, tá ligado? Toma minha carteira. É pra você cuidar dela. Mas não faz isso. O dinheiro é do povo trabalhador. O homem tem o dever moral. Sai da frente. Pensa que a rua é sua. Vai fazer alguma porra. Mas que fodeu, mano. Porra é isso? Termina com ele dando um tiro na câmera, cara. Que porra é essa, cara? E aí, chat? Vocês votariam ou não, mano? Cara, esse aqui tá no próprio canal dele, mano. Pô, mano. Como campanha, tá ligado? Olha os comentários. Eu queria ter a falta de noção que o Kogos tem. Deve ser legal viver num mundo paralelo. A melhor sequência de vídeo que eu já vi. Nostálgico. Kogos lendário. Faltou o vídeo clássico em que você diz... Quero andar de tanque, porra. Um verdadeiro homem. Um homem que não tem medo da verdade. Não há vídeos melhor que esse. Isso eu concordo. Partido Novo. Olha que nome mais construtivista soviético. Lendário. Ok. Isso é melhor anúncio do Kogos. Parte ruim é que acaba. Show. Tomara que os 30 e poucos mil votos sejam o suficiente. Ai, desculpa, Lobão. Mas meu voto é dele agora. O cara literalmente defende armar criança pra ir pro colégio, mano. Barra, mano. É essa parada que eu falo sobre tu tá desconectado da realidade, mano. O Kogos, ele não conseguiu se candidatar, né, mano? Se eleger, né, mano? Ele foi eleito? Não, ele não foi. Ah, ele não conseguiu se eleger. Tá. Olha, é verdade, mano. Eu lembro do dia que eu cheguei aqui que eu tava falando justamente sobre... Que ele conseguiu mais de 10 mil votos. Falei, ó... Aliás, mais de 30 mil votos. Foi? Foi 30 mil, né? Pensa que a gente vive num país, mano. Que Luan Santana foi mais importante que Carlos Chagas. E Paulo Kogos conseguiu mais de 30 mil votos, mano. É porque tá muito overrated. Ele vai facilitar a educação. É verdade. Tem uns vídeos dele muito bons. Galera, educação é overrated. E o vídeo do Kogos falando de Elas Chafas é muito bom. Eu nunca vi, mano. Acho que dá pra nós avaliar e ver. E outra chance, mano. O anarcocapitalista saiu mais forte. Diz Paulo Kogos que teve 33 mil votos, mano. É isso. Chate. Espero que vocês tenham gostado da live, mano. Eu dei um suquinho, mano, do Brasil. Às vezes eu queria que o meu maior problema fosse aquele cara, mano. Que falou aqui na live que tava triste porque aí você terminou com ele. Eu queria que esse fosse o meu problema, mano. Quando o cara vê onde é que ele tá de verdade, mano. E tu lembrar que tu mora no Brasil, mano. Que o Carlos Chagas ficou atrás do dedé do Vasco. É foda, Dark. Não é foda. Eu falei Dark, mano. É porque eu li ali o Mário que falou. Já achou o palhaço, Dark. Vai se foder com o palhaço. Vou te mostrar o palhaço, mano. Eu não achei, mano. Alguém aí no chat já encontrou, mano. O palhaço que se esconde de gay, mano. Ah, então é você que ia sair desse corte sem deixar um gostei e nem se inscrever no canal, né? Não, beleza, mano. Eu vou ligar pro Ben 10 pra ver o que ele acha disso, tá? Ah, tu vai se inscrever? Então, beleza. Eu não vou avisar pra ele. Ele não vai ficar decepcionado contigo. Se inscreve e tem mais corte por aí. Deixa o gostei e as lives acontecem de segunda a sexta após as 19 horas, beleza? E se tu não quiser fazer isso, beleza. Mas só fica sabendo que teu amiguinho Ben 10 vai ficar bem decepcionado contigo.